Fala, galera! Beleza? Bem-vindo aí a mais uma aula do canal. Se você não me conhece, meu nome é Jefferson Alves e eu sou especialista em Power BI. No vídeo de hoje eu vou gravar um passo a passo aqui, muito pedido por vocês, que é esse gráfico de área, onde a gente tem aqui a linha suavizada e nós também temos aqui uma área com formato gradiente, ok? E o mais importante, galera, eu vou mostrar aqui algumas nuances desse gráfico, por exemplo, aqui na parte do gradiente. Então, deixei aqui alguns exemplos, só para você ver o que será possível você construir no final desse tutorial. Então, esse aqui é o nosso exemplo. Percebam que a gente vai fazer um gradiente aqui na área com a mesma cor, ok? Mas também você pode adaptar para a sua realidade e utilizar cores diferentes. Então, aqui começa no laranja e termina no roxo e aqui o gradiente está na vertical. Você pode também, vai conseguir variar esse gradiente na horizontal e nesses exemplos que eu estou mostrando aqui, são duas cores. Porém, você pode colocar três, quatro, cinco cores. Por exemplo, esse gráfico aqui, nós temos três cores no gradiente. Ele começa com verde, passa aqui por um rosinha e depois finaliza aqui meio que no amarelo, ok? Então, todas essas formatações você vai aprender a construir aqui no vídeo de hoje. E também, galera, olhem só, mais do que isso, né? Por quê? Existem alguns visuais aí na loja, por exemplo, o Power KPI, aonde ele faz essa linha suavizada. Porém, ele não tem interatividade com outros visuais e a gente não consegue colocar um tooltip personalizado nele. E nesse visual que eu vou mostrar, a gente consegue fazer isso. Então, olhem só, esse visual aqui, percebam que ele vai filtrar esses outros visuais, nesse gráfico de áreas, vai filtrar aqui esses cartões. Olhem só, eu clico aqui nos rótulos e ele vai filtrando. Olha que incrível. E também, os outros visuais conseguem filtrar ele. Olha que bacana. E para por aí? Não, porque esse visual que eu vou mostrar, ele também aceita tooltips personalizados. Então, a gente pode construir uma página de tooltip e associar ele. Por exemplo, essa página aqui, aonde eu trouxe aqui os cartões e esse velocímetro aqui, customizado, aonde eu também ensino no meu curso, tudo passo a passo. E olhem só. Que sensacional, ok? Então, galera, se vocês já gostaram da ideia desse vídeo, não deixem de se inscrever no canal, curte bastante, comentem esse vídeo aqui para o YouTube ver que ele é relevante e ative o sininho, ok, galera? E aí, o que eu vou pedir? Compartilhar aí nas suas redes sociais, ok? Esse aqui é um visual exclusivo que eu mostro no meu curso e eu estou trazendo aqui de forma gratuita para vocês, né? Devido à grande quantidade de pedidos que eu tive. Tá bom? Então, sem muita enrolação, bora para o vídeo. E aí, pessoal? Antes da gente dar continuidade, eu preciso que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês acessem o grupo do Telegram, o link está aqui na descrição, e baixem esse template aqui em JSON, ok? É onde eu desenvolvi todo o código e vai fazer aquele gráfico de área gradiente funcionar. Então, vocês precisam desse template. Jefferson não tem o Telegram, então você vai ficar sem o template, ok? Se você não utiliza o Telegram, é só você baixar, pegar o template e depois excluir, ok? Show! Falado isso, agora a gente precisa baixar o visual que a gente vai utilizar esse template. Gente, então vocês vão, venham aqui na página inicial, venham aqui em inserir, desçam e venham bem aqui em obter mais visuais. Aqui na caixa de pesquisa, vocês vão colocar assim, DNEB, E, D, N, E, D. E aí, é esse visual aqui. Basta vocês clicarem nele, vai abrir aqui um pop-up, onde vocês vão adicionar, depois vai confirmar e aí o visual já vai aparecer para ser utilizado. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho ele bem aqui. Show! Agora, né, antes da gente utilizar esse visual, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar quais são as informações que a gente precisa ter para que aquele template funcione perfeitamente. Então, botão direito, vou adicionar um visual. Por enquanto, vai ser um visual de tabela. E aí, o nosso gráfico de áreas, ele vai ter um eixo X. Esse eixo X, ele vai ser o quê? Um mês abreviado. Ou uma coluna de mês, nesse caso aqui, tá? O meu aqui veio o mês abreviado, ok? Então, vai ser essa parte aqui do visual. Show! Próximo passo, o que a gente precisa? A gente tem que trazer a métrica pela qual a gente quer avaliar ao longo dos meses, né? Que no meu caso vai ser o faturamento. Então, eu já tenho a medida de faturamento, ela, aqui, ok? E aí, prontinho. Olhem só, a medida aqui de faturamento, o mês abreviado. Porém, galera, olhem só, a coluna do faturamento, a medida do faturamento, ela está dessa maneira aqui, ó. Ok? Olhem só, bem extensa. Porém, no meu visual, eu quero que ela fique de forma abreviada. Então, né, ao invés de fazer isso diretamente no código, que é um pouquinho mais complicado, né? Eu criei uma outra medida que vai ser o meu rótulo, ok? Vocês precisam ter essa outra medida também. Jefferson, poderia fazer sem criar essa medida aqui do rótulo? Poderia. Mas, a grande maioria não conhece esse visual aqui do Deneb. E aí, pode ter dificuldade em configurar o rótulo diretamente no código. Então, eu acho que fica mais fácil, né, você fazer esse controle através do DAX. E aí, pra isso, é preciso, né, uma medida auxiliar. Ok? Show de bola! Então, nós já temos aqui as três informações que nós precisamos. Uma coluna, pra ser o eixo X do visual. Uma medida, né, pelo qual a gente quer fazer a avaliação aí ao longo do tempo. E aí, a medida que vai controlar, né, o formato do rótulo. E aí, só pra vocês verem aqui, ó, a medida do rótulo é essa. Então, eu criei aqui uma variável, trazendo o faturamento. E aqui, eu fiz um check, né, utilizando o switch. Então, se o faturamento, ele for... Se ele estiver na casa dos bilhões, então vai vir com essa formatação. Se estiver na casa dos milhões, com essa formatação. Se estiver aqui na casa dos milhares, essa formatação. Se não, essa outra formatação. Jefferson, não entendi nada do que se trata essa medida aqui. Então, você precisa acompanhar esse vídeo que está no card, onde eu explico, tintim por tintim, o que significa cada uma da linha desse código. Ok? Inclusive, eu explico o porquê dessa... Ó, por que que aqui tem três vírgulas, por que que aqui tem duas, por que que aqui tem uma vírgula, por que que tem um ponto, ok? Por que que eu utilizei o format. Tudo isso está nesse vídeo, ok? O foco aqui não é... O foco dessa aula não é a formatação, mas sim, né, o gráfico de área gradiente. Ok? E aí, dito isso, agora realmente vamos começar a colocar a mão na massa. E aí, o que que eu já vou fazer? Olha só, eu vou selecionar essa coluna, ok? Onde ela está aqui com o nome mês abreviado, e eu já vou trocar. Vou selecionar ela aqui e vou colocar mês, ok? As outras eu vou deixar dessa maneira. Agora, com essa setinha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar a tabela pelo visual do Deneb. E aí, os valores, né, as colunas já vieram aqui, ó, para o campo Veloz. Mês, faturamento e rótulo. Perfeito. E aí, deixa eu posicionar ele mais ou menos aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, nesses três pontinhos, e vamos clicar em Editar. Vai aparecer aqui um outro pop-up. O que que eu quero que vocês façam? Venham bem aqui, ó, Import from Template. Clica aqui. E agora vocês vão clicar aqui, ó, para selecionar o template. E aí, vocês verificam onde que vocês baixaram o template que eu disponibilizei. Você vai selecionar ele. Aqui já aparece a prévia do visual. E aqui, olha só, as três informações que eu falei que a gente precisava. Então, a categoria, que é o eixo X do nosso visual. O valor, que é a medida. E o rótulo, né, que é a própria medida ali do rótulo, ok? Então, vamos lá. Categoria, a gente vem aqui nessa caixa e vai colocar que é o mês. O valor é a medida. E o rótulo, né, é auto-explicativo, é o próprio rótulo. Falado isso, feito isso, a gente vai vir aqui, ó, para criar. E agora, ele veio pequenininho aqui, mas você pode, né, vir nesse mais aqui, ó, e ampliar. Ok? Ou você vai fazer o seguinte agora. Vai vir aqui, ó, voltar para o relatório. E aí, vai redimensionar ele aqui, ó, aonde você precisa. Claro que agora, né, você pode chegar aqui, ó, habilitar o título. E falar que, por exemplo, é um faturamento ao longo do tempo. E aí, eu vou colocar o tamanho 9. E aí, eu vou colocar uma cor mais cinzinha aqui. Então, olhem só. Se vocês quiserem, com essas formatações, o gráfico, ele já está pronto. Olhem só. Eu posso selecionar aqui o rótulo e ele vai filtrar os demais visuais. Porém, eu não quero que esse visual aqui, ó, ele filtra esse de baixo. Então, com ele selecionado, a gente vai vir aqui em formato, ok? Formato, editar iterações. E agora, a gente vai marcar, ó, a bolinha aqui. Prontinho. Agora, esse visual aqui, ele filtra todos os demais, menos esse. E o mesmo eu vou fazer aqui, ó. Se eu clicar nesse visual, eu não quero que esse aqui filtra esse. Então, com ele selecionado, a gente vem aqui, ó, em editar iterações. E aí, marca essa bolinha, ok? E aí, eu quero que esse slicer aqui, ó, de mês, ele não filtre nenhum desses outros visuais. Então, com ele selecionado, olhem só, a gente vai desmarcar aqui as bolinhas, ok? Agora, se eu fazer um filtro aqui no slicer, ó, não vai influenciar nesses outros visuais. Ok? Mas agora aqui, o que é que vai ser importante? Deixa eu desmarcar aqui, ó, editar iterações novamente. Pronto. Agora, o que é que é mais importante aqui? Eu quero que vocês verifiquem que o visual aqui, ó, ele já está totalmente funcional. Olhem só, você pode filtrar outros visuais. Os outros visuais filtram ele, olhem só. E aí, ele já tem também aqui, ó, o toe chip, ok? Por padrão. Porém, você pode fazer um toe chip, associar ele a um toe chip personalizado. Como assim? Vou selecionar esse visual. Agora, eu vou vir aqui em propriedades, dica de ferramentas. Primeiro, deixa eu mostrar aqui, eu já tenho um toe chip, que é esse aqui, ó, um toe chip, onde eu tenho, né, aqui os cartões e o velocímetro. Aí, eu vou associar esse toe chip naquele visual, ok? Cadê? Visual. É aula 8. Então, a gente vai selecionar esse visual, propriedades, página, e aqui, ó, eu vou trazer o toe chip que eu quero. Olhem só. Tudo, né, dinâmico. Olha aqui, perfeito, né, galera? Show de bola. Só que isso aqui é uma parte, né? Eu não quero que o visual fique aqui com essa aparência. Então, eu quero modificar aqui a cor do gradiente, quero modificar a cor aqui da linha. Algumas pessoas vão querer colocar, por exemplo, aqui um marcador. Esse visual aqui, o template que eu disponibilizei, ele tem essa opção também. E se vocês quiserem, né, modificar a cor dos rótulos, a cor também aqui, tamanho dos rótulos aqui dos meses, você consegue fazer isso. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. E aí, com o visual selecionado, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vai vir nos três pontinhos. E aí, vamos clicar em editar. E agora, na guia aqui, ó, de specification, o que é que eu quero que vocês façam? Percebam que tem umas setinhas aqui ao lado. Olhem só, setinhas aqui ao lado. Então, eu quero que vocês venham nessa linha aqui do parâmetros. Olhem só, desses parâmetros. Deixa eu tirar aqui essa pontinha dos parâmetros. E tá vendo essa setinha aqui pra baixo? Nessa linha dos parâmetros. Eu quero que vocês cliquem nela. Por quê? Por enquanto, os valores que estão nesses parâmetros aqui, ó, está expandido. Eu quero recolher, ok? Vou recolher. E por que eu vou recolher? Porque cada parâmetro aqui, ó, teve uma quebra de linha. E isso aqui não curto muito. Eu acho que fica um pouco poluído. Então, a gente vai recolher. E aí, só pra facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou apertar Enter, antes e depois, pra gente separar, tá? Os parâmetros aqui do bloco de cima e do bloco de baixo. Agora, naquele template que eu disponibilizei pra vocês. Deixa eu pegar ele aqui. Template que eu disponibilizei pra vocês. Façam o seguinte. Botão direito. Vamos abrir com o bloco de notas. Vão descendo. Vão descendo. E aí, encontrem aqui os parâmetros. Olhem só. Aqui está os parâmetros. E eu quero que vocês copiem desde as aspas até a vírgula, ok? Então, a gente vai copiar. Ctrl C. E aqui que eu vou fazer. Esse bloco de notas. Posso fechar. Minimizar. E agora, esse parâmetro aqui, olhem só. A gente vai apagar. E aí, vai apagar desde as aspas até a vírgula, ok? Vamos apagar. Pronto. E agora, nós vamos colar. Olhem só. Os parâmetros dessa maneira aqui, eu acho que fica bem mais organizado, né? Então, nós temos aqui os parâmetros da linha. Nós temos aqui os parâmetros do marcador. E os parâmetros do rótulo. Feito isso, né? Agora, eu preciso que vocês salvem. Olhem só. Ou vocês podem salvar vindo aqui nesse player. Ou apertando Ctrl Enter. Que é o que eu costumo fazer, tá? Ctrl Enter. Qualquer alteração que você faz, aperta Ctrl Enter. Ok? Tomem cuidado. Por quê? Se você apertou Ctrl Enter e o visual continua aqui, perfeito. Então, está certinho. Agora, por exemplo, digamos, olhem só, que quando você copiou, não veio aqui, ó, essa vírgula. Olhem só. Uma vírgula já quebra o visual, tá? Olhem só. Tirei a vírgula, vou apertar Ctrl Enter. Apareceu um erro aqui. Quando aparecer um erro, pessoal, aperta Ctrl Z até voltar à configuração que estava antes, ok? E aperta Ctrl Enter, ok? Ctrl Z volta. Ctrl Enter vai salvando, tá? Salvando não, né? Vai... É, vai salvando aqui. Vai aplicando as formatações que você fez. Fui de bola? Então, vamos lá fazer as configurações, tá bom? Então, primeiro, quais são as configurações aqui que a gente vai ver? É as configurações aqui, ó, da linha. Então, eu tenho dois parâmetros para controlar essa linha aqui que está laranja. Você pode trocar a cor dela e você pode trocar a espessura. A cor, você pode colocar a cor hexadecimal. Você pode colocar a cor escrita, né? Por exemplo, em inglês. Olhem só, vou colocar a cor aqui, blue. Lembrando, tá? Que você precisa colocar aonde tem aspas, você deixa dentro de aspas. Então, olhem só, textos ficam dentro de aspas. Números não precisa dar aspas, ok? Olhem só, onde tem um 3, o 0, o 2, não tem aspas. Onde tem texto, né? Por exemplo, aqui a cor hexadecimal, ela é um texto. Precisa estar entre aspas, ok? Olhem só, blue. Posso colocar aqui a cor red, ok? Só que aí a gente pode utilizar a cor RGB. Então, deixa eu vir aqui para o Figma. Olhem só, a cor que eu quero do nosso visual é essa cor aqui, ó. Que já tem esse RGBA aqui. Porém, deixa eu voltar aqui para a guia de design. A de vocês provavelmente não está no RGB. Então, façam o seguinte aqui, ó. Pega alguma forma, tá? Nesse caso aqui eu coloquei uma elipse. Venham aqui, ó, no fio. Aqui no fio, provavelmente a de vocês vão estar com hexadecimal. Aí vocês troquem para RGB, ok? E agora, feito essa alteração, seleciona a forma. Venham aqui em Inspect. E aí, tomem cuidado. Olhem só, quando eu passo o mouse aqui, aparece esse Copy. Não clique aqui nesse Copy, ok? Façam o seguinte. Selecione realmente aqui, ó. Com o seu mouse, você seleciona. E aí, aperta Ctrl-C para copiar, ok? Feito isso, a gente volta para o Power BI. Aqui, onde está a cor red, eu vou colocar o RGBA. Lembrando, tá? Olhem só, que precisa estar entre aspas. E agora, nós vamos fazer o quê? Apertar Ctrl-Enter para salvar. Deixa eu vir aqui, ó. Nesse maisinho aqui para ampliar o visual. Percebam que a linha já ficou com aquela cor, ok? Posso aumentar a espessura da linha ou diminuir. Olhem só, o valor padrão aqui é o 3. Mas você pode chegar aqui, ó. Colocar o 10, apertar Ctrl-Enter. Olhem só, a linha fica nessa grossura. Você pode colocar ela fininha, com o valor 1. Olhem só, praticamente fica bem visível aqui. Mas vou colocar no padrão, né? Coloquei o 3, Ctrl-Enter. E aí, prontinho. Show. Agora, algo que vocês podem fazer também. Aqui, ó. Nós temos o bloco de comando dos marcadores. Então, a gente tem aqui, ó. O tamanho do marcador. A cor do marcador. A gente tem aqui, ó. A linha, né? Do marcador. E a cor da linha do marcador. Então, vamos lá. Primeiro, o marcador, ele está aqui zerado. Porém, você pode colocar que você quer o tamanho do marcador com 100. E apertar Ctrl-Enter. Já apareceu o marcador aqui para mim. Ah, 100 ficou pequeno. Eu quero que tenha o valor 200. Pode trocar. Então, quanto maior o valor, maior o marcador. Ou você pode deixar ele mais discreto. Por exemplo, o tamanho 70. Então, é só. Fica aqui, dessa maneira. Ok? Então, a princípio, né? Só para ficar mais fácil aqui para vocês visualizarem. Eu vou colocar no tamanho 100. Show. Então, agora o marcador. Ele já apareceu. Porém, ele veio com essa cor aqui, ó. Padrão laranja. E aí, eu quero, né? A mesma, digamos que eu queira, a mesma cor da linha. Então, o que eu faço? Vou copiar esse RGB aqui. Ctrl-C, inclusive com as aspas. E vou colar ele aqui. E apertar Ctrl-Enter. Prontinho. Ok? Agora, né? Olha só. A gente já tem o marcador no tamanho 100. A cor do marcador já está na mesma cor da linha. E agora, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem a espessura da linha do marcador. Está vendo aqui? Fica uma cor branca. E a gente tem a cor. A princípio, deixa eu trocar a cor aqui, ó. Onde está esse FFF? Eu vou colocar uma cor preta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E apertar Ctrl-Enter. Ok? Nós temos aqui, ó. A cor da linha do marcador. E aí, nós podemos aumentar a espessura dessa linha. O padrão aqui está 3. Eu vou colocar o valor 5. Olha só. Ou o valor 1. Ou eu quero o marcador, mas não quero a linha. Coloco o valor 0. Olha só, fica dessa maneira. Ok? Mas nesse caso aqui, eu não vou utilizar os marcadores. Porém, se você utilizar o marcador, algo que eu acho bem interessante é você colocar o marcador com a mesma cor da linha e com a linha aqui e tal. E a linha do marcador, você colocar da mesma cor do plano de fundo do seu painel. Então, nesse caso aqui, ó. É a cor branca. Deixa aqui a cor branca. Eu acho que assim fica bem elegante. Se você voltar aqui para o seu painel... É claro que agora o nosso painel aqui, ele está da cor escura. Vamos fazer o seguinte. Formatar a tela. Vamos imaginar que o nosso background, ele é branco. Olha só. Eu acho que assim fica bem atraente. Claro que esse gradiente aqui não está combinando, né? Mas eu acho que quando você utiliza marcadores, colocando a linha do marcador da mesma cor de fundo do seu painel, fica bem interessante. Bom? Então, essas aqui são as opções dos marcadores. Então, vou fazer o seguinte. Vou editar novamente. Por quê? Eu não quero marcador, tá? Só mostrei aqui, caso vocês queiram. Mas no meu caso aqui, ó. O tamanho do marcador, eu vou colocar como 0. Ele vai sumir. Ok? Agora, o que a gente pode fazer aqui? Olhem só. A gente tem as opções aqui, ó. Dos rótulos. Olhem só. As opções aqui dos rótulos. Então, o que a gente pode modificar no rótulo aqui, ó. De dados. A gente pode modificar a cor, o tamanho, o peso da fonte, se ela vai ficar mais gordinha ou mais magrinha. E a posição, ok? Primeiro, vamos modificar aqui a cor só para vocês verem. Eu gostei. A princípio, eu gostei dessa cor. Agora, eu vou copiar ela para salvar. Mas, por enquanto, olhem só. Eu vou colocar uma cor escura. Uma cor preta. Ok? Olhem só. Show. Ah, eu não quero com o valor 11. Eu achei muito grande. Eu quero diminuir. Você pode colocar aqui, ó. Tamanho 8. Você pode colocar o tamanho 20. Olhem só. Vai ficar bem exagerado. Ok? Mas, nesse caso aqui, eu vou colocar o tamanho 11, tá? Ou o tamanho 10 aqui. Vocês. E sai. Agora, o que a gente tem aqui, ó. O peso da fonte. Ok? O peso da fonte. Então, o valor padrão é 600. Então, quanto maior esse valor, mais a fonte vai ficar gordinha. Por exemplo, eu vou colocar aqui o valor 800. Apertar Ctrl Enter. Olhem só. A fonte ficou mais gordinha. Vou diminuir. Por exemplo, colocar 200. Olhem só. A fonte vai ficar bem magrinha. No caso aqui, eu vou colocar o valor 600. Ok? Agora, nós temos aqui, ó. A posição. Então, coloquei menos 7. Por quê? Ele, por padrão, o rótulo de dados, ele vem em cima da linha. Ok? Então, valores negativos vão fazer o rótulo subir. Valores positivos vão fazer o rótulo descer. Então, digamos que você queira o rótulo de dados abaixo aqui da linha. Então, você vai ter que colocar valor positivo. Então, ao invés de menos 7, vou colocar o valor 7. Ah, ficou em cima da linha. Você pode ir aumentando. 17. Então, ele desceu. Ok? Ah, eu quero ele realmente em cima da linha. Aí, você coloca o que eu coloquei aqui, ó. Menos 7. Ctrl Enter. E aí, tomem cuidado, por quê? Quando você coloca valores negativos, tem que colocar assim, ó. Menos o 7. Eles juntos. Se você colocar um espaço aqui, ó. Menos espaço e o 7. Vou apertar Ctrl Enter. Vai dar erro. Por conta desse espaço aqui. Ok? Sem espaço. Ah, eu quero que fique mais acima. Aí, eu vou colocar um valor absurdo aqui, ó. Menos 27. Olhem só. Consideravelmente, ok? Mas, eu acho que o valor menos 7 aqui fica legal. Se vocês quiserem descer um pouquinho, ó. Menos 5. Também fica legal, ok? Só que aí, agora eu vou voltar, né. A cor que estava antes. Que eu gostei aqui. Fiquei interessante essa cor. Bom? Prontinho. Essas são as opções aqui, né. Que a gente viu da linha. Nós vimos aqui as opções dos marcadores. A gente viu aqui a opção do rótulo. Agora, para onde que a gente vai? A gente vai vir aqui, ó. Para a configuração. E aqui na configuração, olha o que é que nós temos aqui. Nós temos a fonte, ok? Então, essa fonte aqui, ó. Segou o i. É ela, né, que está determinando qual que é o tipo de fonte do rótulo de dados. E do rótulo de categorias. Se eu trocar aqui a segou e fui pela cambria. E apertar Ctrl Enter. Olha só. Já modificou a fonte aqui para nós, ok? Aqui você pode escolher a fonte. Nesse caso aqui, eu vou deixar segou e fui. Aí, caso vocês queiram fazer alguma configuração nesse rótulo aqui dos meses. Aí, vocês, ainda que em configurações. Vocês vão descendo. Vão descendo. E vão achar essa opção aqui, ó. Do axis, ok? Então, o que a gente tem aqui, ó. Label font size. Que é o tamanho da fonte. O label font weight. Que é o peso da fonte. E o label color. Que é a cor aqui da fonte, ok? Então, digamos que você queira, ao invés da fonte aqui, o tamanho da fonte aqui das categorias. O tamanho da categoria, né, dos meses. Ao invés de 12. Você quer ela do tamanho 20. Você muda aqui, aperta Ctrl Enter. Ficou maior. Ah, eu quero menorzinha. Coloca o tamanho 10, ok? Tamanho 8. Olha só. E você vai controlando. No princípio, deixa eu voltar para o padrão que estava 12. Ah, eu quero a fonte um pouco mais gordinha. Então, coloca valores maiores. 800. Eu quero a fonte fininha. Então, quanto menor o valor, mais magrinha a fonte fica. Maior o valor, mais gordinha a fonte fica. Vou deixar o padrão aqui. Estava 400. 400. Achei estranho colocar aqui 500. 500 eu achei mais interessante. E se você quiser modificar a cor da fonte, olhem só. É só você colocar a cor que você desejava. Aí pode ser hexadecimal. Pode ser a cor escrita em inglês. Ou uma cor com RGB, ok? Vou apertar Ctrl Enter para voltar a cor que estava. Ok, galera? Se a gente voltar aqui, por enquanto está tudo funcionando. Perfeitamente. Agora, o que a gente vai fazer? É aprender a configurar aqui os gradientes. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos selecionar o gráfico. Três pontinhos. Editar. Aí eu já quero que vocês venham para essa guia aqui de configuração. E aí, o que é responsável por fazer o gradiente? É essa parte aqui da área. Então, tudo que está dentro da área está expandido. Vamos clicar nessa setinha para recolher. E aí, vamos colocar os espaços aqui antes e depois. Vai facilitar aqui de visualizar. Então, prontinho. Isso aqui é responsável por fazer o nosso gradiente. E aí, onde a gente tem aqui esse x1, x2, y1, y2 é responsável pela direção do gradiente. É onde a gente tem aqui os stops. Então, a gente tem dois pontos aqui, 0 e 1, as cores roxa e laranja. Então, os stops são responsáveis pelas cores. Aqui, os x e os y são responsáveis pela direção do gradiente. Então, vamos começar a entender aqui, primeiro, esses x1, x2, y1 e y2. Então, vamos pensar o seguinte aqui. O nosso gráfico, como que ele está configurado? Ele está saindo, configurado a cor do gradiente. Está saindo aqui da cor roxa e indo para a cor laranja. Então, a gente tem um gradiente aqui na vertical. E aí, com esses x1, x2, y1 e y2, nós vamos trabalhar apenas com dois valores. Valores 0 e valores 1. Lembrando que o x é o eixo horizontal. O y é o eixo vertical. Então, se eu quero gradientes na vertical, então, os valores de x vão ser sempre iguais. Tanto faz ser 0, 0 como 1. E os valores de y, diferente. Que nem nesse caso aqui, o y1 e o y2, 0. Então, com essas configurações aqui, o gráfico ficou com esse gradiente na vertical. Onde embaixo está o roxo, em cima está o laranja. Ah, eu quero que o laranja fique embaixo e o roxo fique em cima. Então, no y1, a gente coloca o valor 0. E no y2, a gente coloca o valor 1. E eu vou apertar Ctrl Enter. Modificou, ok? Só que agora eu vou apertar Ctrl Z, porque eu acho que o roxinho ali embaixo fica melhor. Show. Agora, vamos lá. Eu quero que o gradiente fique na horizontal. Ok? Fique na horizontal. Então, o que a gente precisa fazer? O eixo y, a gente coloca os valores iguais. Tanto faz um 1 como 0, 0. Ok? Importante que o y1 e o y2 tenham os mesmos valores. Agora, o x1 e o x2, a gente coloca valores diferentes. Então, o x1, eu vou deixar o valor 1. E o x2 com o valor 0. E vou apertar Ctrl Enter. Agora, olha o que a gente tem aqui. O gradiente na horizontal. E aí, você vai falar. Ah, Jefferson. Eu quero que o roxo, ele venha para esse lado. E o laranja para o outro. Então, no x1, onde está 1, vamos colocar 0. E no x2, onde está 0, a gente coloca 1. Aperta Ctrl Enter. E modificou aqui para nós. Ok? Então, essa aqui, né? Essa parte aqui do color, onde tem aqui os x e os y, são responsáveis pela direção do gradiente. Inclusive, olhem só. O gradiente está na horizontal. Se a gente voltar para o nosso relatório, o gráfico, ele continua funcionando perfeitamente. Ok? Agora, né? Vamos realmente ver também aqui a questão das cores. Eu não quero que fique esse roxo e esse laranja. Eu quero que tenha outras cores. Ok? Então, vamos lá. A gente vai vir aqui para os três pontinhos, novamente. E aí, é só... Ah, primeiro, vamos fazer o seguinte aqui. Está vendo? Nessa parte aqui do Stop, eu acho legal ter a quebra de linha. Ficar configurado dessa maneira do que ficar em uma linha só. Então, vamos fazer as quebras de linhas aqui. Prontinho. Aperta Ctrl Enter. Se não dá nenhuma cagada, significa que funcionou. Ok? Se tivesse quebrado o visual, era só você apertar Ctrl Z para voltar à configuração de antes. Ok? Então, vamos entender o seguinte. Por enquanto, vamos deixar essa cor aqui na horizontal. Depois, a gente inverte, deixando na vertical novamente. Ok? Então, o gradiente funciona aqui da seguinte maneira. Ele sempre vai iniciar no ponto zero e finalizar no ponto um. E que nem nesse caso aqui. O ponto zero é o purple, cor roxa. Então, ele está saindo aqui do ponto zero e indo lá para o ponto um, finalizando na cor laranja. Porém, eu posso colocar pontos intermediários aqui. Olhem só. Eu tenho o zero e eu tenho o um. Eu posso colocar, por exemplo, uma outra cor aqui na parte intermediária. Então, eu vou copiar esse bloquinho de comando e vou colar. O offset é o 0.5. Ao invés da cor purple, agora eu vou colocar uma cor hexadecimal amarela. FF, FF, 00. E aí, eu vou apertar o quê? Ctrl Enter. Não, a princípio eu vou colocar uma cor preta aqui. Um, dois, três. Prontinho. Então, olha o que a gente está fazendo aqui. Ele começou no ponto zero, na cor roxa. Aí, chegou no ponto 0.5, ele mudou para a cor preta. E aí, finalizou no ponto um, na cor laranja. Ok? E aí, se a gente voltar aqui para o relatório, olhem só, ficou desse jeito. Aí, você pode fazer quantos pontos de parada você quiser. Ah, eu quero um outro ponto de parada no 0.7. 0.7, e aí eu quero que seja a cor blue. Vou bagunçar aqui, viu, galera? Vou bagunçar aqui, ó. Cor blue, tá vendo? Prontinho. Olhem só. E aí, você configura aqui da maneira que você quer. Porém, isso aqui foi só para mostrar as possibilidades. Claro que você não vai deixar esse carnaval. Então, vamos organizar aqui. Por quê? Eu coloquei aqui, ó, em cada ponto de parada, uma cor. Porém, no meu exemplo, o que é que eu quero fazer? Eu quero que tenha, em todos os pontos de paradas, vai ter a mesma cor. E aí, a gente vai trabalhar com a opacidade da cor. Tá bom? Então, primeiro, né, agora é para realmente finalizar. Eu quero que o nosso gradiente, ele fique no quê? Na vertical. Então, os valores x1 e x2 precisam ser iguais. Então, vou colocar aqui, ó, 0, 0. E agora, para deixar na vertical, né, o y1, eu vou colocar a cor 1. E no y2, ou a cor 1, não. O valor 1 no y1 e o valor 0 no y2. Vou apertar Ctrl Enter. Prontinho. Já temos o gradiente aqui, ó, na vertical. Porém, eu só quero dois pontos de paradas. Então, esses pontos aqui, 0.5 e 0.7, eu não preciso deles. Eu quero, né, apenas o 0 e o 1. Vou apertar Ctrl Enter. Voltou aqui ao que estava antes. Porém, não são essas cores aqui que eu quero. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no Specification. Lembra que a gente pegou o RGBA da cor da linha? Então, eu quero, né, que o gradiente, ele tenha a mesma cor aqui da linha. Então, eu vou copiar, inclusive aqui com as aspas, Ctrl C. Venho aqui na Configuração. Onde está o Purple? Eu vou colocar esse RGBA. E onde está aqui o Orange? Vou colocar também esse RGBA. E vou apertar Ctrl Enter. E aí, nós temos aqui um gráfico de áreas. Olhem só. Ele com essa cor aqui sólida nos dois pontos de parada. Porém, bem aqui embaixo, eu quero que essa cor que a gente colocou aqui, ó, ela fique invisível. Ok? Quero que ela fique invisível. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Simples, tá? O RGBA, ele tem quatro pontos aqui, ó. Quatro pontos, ok? O último significa o canal Alpha. Então, a gente tem valores que vão de zero a um. Quanto mais próximo de um, a cor vai ficar sólida. Quanto mais próximo do zero, a cor vai ficar transparente. Se eu chegar aqui, ó, nesse ponto zero, e colocar, por exemplo, assim, ó, 0.5. E apertar Ctrl Enter, olhem só. Já deu uma clareada aqui no gráfico, ok? Porque agora eu estou mostrando apenas 50% da cor. Mas nesse caso aqui, ó, no ponto zero, eu quero zerar realmente o valor, ó. Colocar Ctrl Enter. Apertar Ctrl Enter. Olhem só. Então, o que aconteceu aqui, ó, o nosso offset? O nosso offset aqui, ó, o zero e o um. Então, no ponto zero, ele está saindo da cor transparente, ok? E indo para a cor sólida, aqui no ponto um. Porém, aqui também, ó, eu quero colocar uma certa transparência. Eu não quero que a cor fique tão viva aqui. Então, eu quero mostrar o quê? Apenas 50% da cor. Então, eu coloco 0.5 e aperto Ctrl Enter. Olhem só. Se a gente voltar agora para o relatório, a gente tem aqui, ó, esse gradiente aqui, ó, linear na vertical. E aí, galera, praticamente finalizamos aqui o gráfico. Olhem só. Perfeito. E aí, ele também, né, filtra outros visuais. Beleza, galera? E aí, pessoal? Saula, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, ok? Esse aqui é um conteúdo exclusivasso do meu curso que eu quis trazer de forma gratuita diante a tantos pedidos em comentários de vídeos anteriores. E aí, a única coisa que eu peço, galera, ajude a divulgar esse conteúdo. Muitas pessoas gostariam de utilizar nos seus dashboards um gráfico diário com a linha suavizada e com esse gradiente. E não existe de forma nativa, por enquanto, no Power BI. E essa aqui, para mim, é a melhor saída, ok? Tem outras maneiras de fazer utilizando o Charticulator, o PowerCup API, mas nenhuma delas tem um poder de customização que nem a utilização do Daeneri, ok? Então, ajude aí. Compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais. Se possível, me marque, né, para eu ver como que você conseguiu reproduzir. Eu vou ajudar, né, compartilhando também seu vídeo, né? Com isso, você vai acabar tendo mais visibilidade, de preferência lá no LinkedIn ou no Instagram, ok? E também não deixe, tá, de curtir o vídeo, comentar bastante para o YouTube ver que o conteúdo é relevante e acabar entregando para mais pessoas e ativar o sininho para que vocês sejam avisados assim que eu subir um vídeo para o canal, tá bom? E aí, caso vocês queiram, por exemplo, aprender a construir esse background, aprender a construir esses cartões, já tem vídeo aqui no canal onde eu explico passo a passo. E aí, eu vou deixar um vídeo aqui na tela final e aí vai ajudar, né, como você já sabe, fazer esse gráfico diário. Aí, se você construir esse background aqui, vai ficar, ó, top. E aí, depois, né, do background, constrói esse cartão aqui, aí vai ficar sensacional. Ok, galera? E aí, se vocês postarem, me marquem nas redes sociais, que vai ser um prazer ver que eu estou conseguindo, né, contribuir para que vocês criem visualizações mais impactantes aí no Power BI. Ok? Saulo, é isso. Fechou? Fui. Forte abraço. Até a próxima.